Olá, pessoal! Nesse vídeo, eu vou mostrar como interligar a central Impacta com o telefone IP através da placa VoIP. Nós vamos utilizar o seguinte cenário. De um lado, nós teremos uma rede com a central telefônica. Nesta rede, a placa VoIP será configurada com o endereço IP interno 10.1.31.37 e o endereço público da rede será o 200.1.2.3. Na outra ponta, nós teremos a rede com o tip 100, onde o IP interno do equipamento será o 10.1.1.103 e o endereço público da rede será o 200.4.5.6. Lembrando que, neste cenário, será preciso redirecionar a porta SIP e as portas RTP. Isso garante que o roteador consiga entregar a ligação para a placa VoIP e para o tip 100. A ideia é fazer um ponto a ponto entre a central e o tip 100. Desta forma, será possível ligar do tip 100 para todos os ramais da central e, dos ramais da central Impacta, ligar para o tip 100. Vamos iniciar fazendo a configuração da central. Execute o software programador. Lembrando que, se você está com alguma dificuldade para acessar o programador, assista o vídeo de configuração disponível no nosso canal. Para receber as programações, acesse o menu Arquivo, PABX Receber Programações e clique no botão Iniciar. Aguarde a programação ser recebida. Digite o usuário e a senha do programador. O usuário é admin e a senha também é admin. Para configurar a placa VoIP, acesse o menu VoIP e, em seguida, Configuração. Aqui, você deve realizar as configurações de rede da placa VoIP. As informações solicitadas nesta tela devem ser confirmadas com o administrador de rede. Em Endereço IP, configure o endereço da placa VoIP. Lembrando que esse endereço deve estar livre na rede do cliente. Configure a máscara de rede. No meu caso, eu vou deixar a máscara padrão. Configure o gateway da rede. No DNS primário e secundário, eu vou colocar o mesmo endereço do gateway, pois, normalmente, o DNS já é adquirido dinamicamente pelo gateway. Na opção IP NAT, coloque o endereço IP público da rede onde está a central. O IP para NAT será preenchido, pois eu vou fazer uma interligação externa. Se você quer fazer um ponto a ponto com os equipamentos na mesma rede, o campo não deverá ser preenchido. No meu caso, eu vou preencher com o endereço 200.1.2.3. A faixa RTP mínimo e máximo é a faixa de portas por onde o tráfego de voz irá passar. Essas portas precisarão ser redirecionadas no roteador do cliente por endereço IP da placa VoIP. Define o número de canais VoIP. Configure o slot onde a placa está conectada. Em seguida, pode salvar as configurações. Agora, vamos configurar o feixe e a rota para acessar o ponto a ponto. Acesse o menu Roteamento, Configuração de Feixe. Clique em Novo. Informe o nome do feixe. Altere o tipo do juntor para Juntor IP e, abaixo, marque todos os canais VoIP. Pode salvar. Agora, nós vamos criar a rota de acesso. Clique no menu Configuração de Rota. Clique em Novo. Defina o número da rota, que poderá ser de 1 a 8. O tipo da rota, altere para Dedicada. Em seguida, salve as configurações. Agora, habilite os ramais para terem acesso a esta rota. Clique em Portas. Em seguida, Ramais. Selecione o ramal que irá acessar a rota do VoIP. Acesse a opção Feixe de Saída. No item Para a Rota, selecione Rota 1. E no campo Principal, escolha o Feixe VoIP. Pode salvar. Podemos copiar esta configuração para todos os ramais da central. Para isso, clique no botão Copiar. Marque a opção Copiar Ramais. E selecione a opção Feixe de Saída. Em seguida, clique em Copiar. Agora, vamos configurar o ponto a ponto. Acesse o menu VoIP, ponto a ponto. Nesta tela, será configurado o plano de numeração da central. Em Número Interno, escolha um ramal da central. Em Número Externo, defina o número que o tipo 100 irá discar para ligar para os ramais internos da central. Para facilitar, nós vamos configurar o mesmo número interno como o número externo. Neste caso, quando o tipo 100 digitar 200, a ligação será direcionada para o ramal 200 da central. Em seguida, pode salvar e clicar no botão Filiais. Em Filiais, vamos configurar o tipo 100. Clique em Novo. Defina o nome da filial. Abaixo, coloque o endereço IP público da rede onde o tipo 100 está conectado. Abaixo, selecione a rota 1. Defina o número interno e o número externo da filial. Neste exemplo, usaremos o número 300 para ligar para o tipo 100. Salve as configurações. Em seguida, envia a programação para a central. Acesse o menu Arquivo, PABX Enviar Programação. E clique no botão Iniciar. Após enviar a programação, a central será reiniciada. Com isso, todas as programações necessárias foram feitas na central. Agora, nós vamos configurar o tipo 100. Abra o navegador e digite o endereço IP do aparelho. Informe o usuário e senha do tipo 100. O usuário padrão é admin, a senha também é admin. Acesse a opção Usuário. No campo Endereço, coloque o endereço público da rede onde está a central impacta. Coloque o mesmo endereço IP na opção Nome de domínio. Desmarque a opção Enviar Registro de Requisição. Em Conta VoIP, configure o número de telefone, o identificador de chamadas, o nome de usuário e a senha. Todos os campos deverão ser configurados como 300, pois esse foi o número externo configurado na central. Em Configuração NAT, escolha a opção IP para NAT e preencha o campo com o endereço IP público da rede onde está o tip 100. Esta opção será preenchida somente nos casos de registro externo. Salve as configurações e, em seguida, reinicie o equipamento. Aguarde o equipamento reiniciar. Com isso, a configuração do tip 100 foi concluída. Agora, vale lembrar que você deverá redirecionar as portas RTP e a porta 5060 na rede do cliente. As portas deverão ser redirecionadas da seguinte forma. Na rede onde está a central, a faixa RTP que você deverá redirecionar é a que foi configurada na central. Por padrão, a faixa de portas começa no 30.000 e termina no 65.000. Além da faixa RTP, você deve redirecionar a porta 5060. E, na rede onde está o tip 100, você deve redirecionar a faixa de portas configuradas no tip 100. Por padrão, o tip 100 vem configurado da porta 5.000 até 65.535. Lembrando que essas portas poderão ser alteradas na tela de configuração do tip 100 e na tela de configuração da central impacta. Veja que, em um cenário sem o redirecionamento de portas, o roteador não entrega os pacotes para a central e para o tip 100, impossibilitando a comunicação entre os equipamentos. Agora, após o redirecionamento, os pacotes são encaminhados para o tip 100 e para a central, permitindo a comunicação. Bom, pessoal, essas são as configurações necessárias para interligar a central impacta e o tip 100. Caso você tenha alguma dúvida, basta entrar em contato conosco através dos nossos canais de suporte. Até mais!